Música E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Coelho, estamos aqui para mais um vídeo galera no meu canal E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Pokémon Let's Go Weave galera, é isso mesmo Opa E dessa vez a gente vai para Two Island né galera Na verdade eu já dei uma adiantada e já fui para Two Island E aqui eu já falei com os caras, já falei com esse carinha aqui Eu já, se não me engano eu já vi no centro Pokémon, mas eu tenho que refalar com outras pessoas aqui de novo Porque eu não me lembro de quase nada galera, ó Deixa eu falar com esse cara aqui Falar com esse cara aqui que eu não falei Pronto, agora esses caras aí eu não falei Vamos ver esse carinha aqui né É, não fala bosta nenhuma, é demais A gente tem o Cortar Opa, um Pokébola eu não tinha visto aqui Reviver E... Bora ver aqui né, o resto da cidade que eu não consegui ver Aqui, essa parte aqui que eu não vi Eu tenho o Surf Ah mano, dá pra subir véi Nossa galera, eu tô falando Essa parte daqui do Let's Go Weave tá meio bugada Porque, ó, eu tô encontrando Pokémon de outra geração Bugada que eu tô querendo dizer é que os Pokémon não tão aparecendo aqui ó galera Pra mim Tipo, eles geralmente aparecem né, porque acho que não é dessa geração galera Por isso que eles não tão aparecendo Deixa eu ver se aparece um Pokémon diferente Veio toda vez que eu vejo esse Pokémon aqui em cima Ó o botão Normal Speed Parece que é o Darkrai véi Eu me confundo demais e toda hora Pronto, deixa eu ver se tem um Pokémon aqui diferente É, não tem, só tem esse girinho de bosta Que é um sapo, sei lá Ah galera Um... Em... 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 E opa, isso Tô... Tô até confundindo os nomes Hum... Absalm Eu não gosto do Absalm Muito não Hum... E... Esse Pokémon gato aí Que eu esqueci o nome Nossa, esse Pokémon eu nunca vi não direito galera Olha esse Pokémon também é legal Tô aparecendo só um Pokémon legal aqui Veio, tô... Tô começando a pensar em mudar todos os Pokémon da minha equipe aqui, tá ligado Nossa, veio, que massa esse Pokémon É aquele Pokémon lá que é um cachorro Se não me engano é da equipe Aqua, é da equipe Magma Eu acho, galera Não tenho certeza do que eu tô falando Essa vai ficar parecendo esses pokémons aqui, eu acho Galera Será que esse aqui é o outro Regis? Calma, calma, calma É um Suicune Galera Eu tenho pokébola, eu não vi se eu tenho pokébola Galera, eu sou muito idiota Eu juro que se eu não tiver pokébola Eu vou ficar puto Eu tenho, véi, 6 Super Bowls Nossa, eu comprei, agora que eu me lembrei que eu comprei, véi Graças a Deus que eu comprei, véi Se eu não tivesse comprado eu ficaria muito puto comigo mesmo Ó, véi, porque eu tô tendo um captura ali assim de primeira Calma Vamos dar um chute nele, né Calma, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui Beleza, vamos dar um chute nele Vamos dar um chute nele E que a gente perca o Hitmall ali Isso, não tem problema não Vamos usar o Crobat agora Vai lá, voê-lo Desce de porrada nele Aí De repente eu pego o Umbrell Que ele tem um cut que dá pouco dano Beleza, vamos fazer um save aqui Um save Bag Opa, bag Ah Não foi Uma hora vai, galera Eu vou demorar um tempão aqui Mas uma hora vai Vai se realizar de que Ah não, ele é fraqueza Tipo, algo são muito boas Mas tudo bem Vai, dessa vez quase foi Sentir, eu senti Opa Vai Não, poxa Que silicone chato Entra na pokebola, seu chato Vou ter que voltar agora Volta É, aqui Pokebola A galera Eu vou ficar aqui tentando Eu vou conseguir capturar Eu volto Galera, eu consegui usar o corte No silicone Sem matar ele Só que o ruim é que eu fiquei Só com duas pokebolas aqui Mas quer saber, não tem problema Só se fiz um save aqui Não vai ter problema, galera Aí eu venho Bag Vai ser mais prático Ele tá com menos vida também É mais fácil Não tem problema não, galera Eu aguento Aí Então eu vou tentar capturar aqui Quando eu conseguir eu volto E galera Tá demorando Não sei quantas horas Pra capturar esse silicone Mas uma hora vai, galera Uma hora vai Opa, é isso Esse silicone chato, velho Eu tenho umas horas Que eu quase consigo capturar ele Aí depois Não, só que não Aí, ó Ele tá com pouquinho de vida Se eu der mais dano nele Ele perde ali Eu tô jogando Pokebola Ele não tá capturando Ainda mais se essa Pokebola Que é a Super Bowl É mais difícil ainda, velho Que bosta, galera Eu vou ficar aqui Tentando 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 E quando eu conseguir Né Se eu conseguir Que, velho Vai ter Vai ter que dar uma horária aí Mas eu não vou desistir não, galera Eu não vou desistir não Eu vou capturar o seu silicone Tem umas horas que eu chego perto aqui Quase Vocês viram, galera Agora ele demorou Meu Deus Eu ainda mostrei pra vocês Eu fui em vídeo Mostrei Nossa, velho Ó, tem umas horas que ele tá demorando Nossa, vocês tão me dando muita sorte Gravar pra vídeo Gravando vídeos pra vocês Ó, ó Capturei Eu capturei, galera Só fui começar a gravar o vídeo pra vocês Capturei Nossa, velho Que é Que é emocionante Ainda sobrou Pokebola, hein Ainda sobrou Pokebola Nossa Isso, o Icone Não acredito ainda que eu Oxi A Liz ainda tá aqui, velho Ah, só que não tem nada Vamos ver aqui O que é que o seu moleque tá falando Tô falando nada demais, velho Tô falando nada demais O importante foi o seu Icone Que bicho é esse aqui? Ah, é um Haunter É um Haunter Bom, galera Se na Two Islands E na Na Ono Aslands Teve dois Pokémon lendários Então na Three Islands Também deve ter um Já tô imaginando qual é Pode ser um Ou um Lugia Ou outro Ou um Kahn lendário Eu não sei, né, galera Ou um Regigigas Resistiu, sei lá Aqui não tem pra nada Eu acho que aqui Não tem mais nada Só isso aqui, galera Ah, já vim aqui Já vim aqui Aqui não tem nada demais Não, tem uma passagem pra lá Só que como é que eu vou pra lá? Tô vendo uma passagemzinha Pra lá, galera Deixa eu pegar O meu mapa Na minha bag É mapa É, galera Acho que não tem mais nada Pra explorar aqui, não Deixa eu só curar Meus Pokémon Que morreram aqui Só curar Eu tinha que entregar Alguma coisa Pra algum cara Né, galera Que eu já esqueci Já esqueci qual era O nome do cara Não, não é pra cá Não é Ah, é a caverna, galera A caverna Ué Não Que isso Vermilho Onde é que eu tô, galera Galera, save Save Eu agora tô assim Todo passo que eu dou Do save, véi Save aqui Eu acho que aqui Vai aparecer aquele Pokémon Lendário É, galera Aqui vai aparecer Aquele Pokémon Lendário Que é alienígena Alguma coisa assim Não acredito Não acredito Aff, demora Agora É agora que ele vai aparecer Ah, não, não Vai ter que ficar Seguindo isso aqui, galera Até ele aparecer Como é isso aqui, véi Eu tô Ah Não tá indo Será que eu tenho que Ficar seguindo isso aqui Até aí Ou eu tenho que chegar aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Olha, ele já tá ali Eu só tenho que Eu só tenho que ficar Seguindo isso aqui Acho que eu só tenho que Ficar seguindo isso aqui Hum Não tá acontecendo nada E galera Eu já tô um pouquinho rouco Pra quem Não percebeu ainda Tudo bem, né Mas Ó, véi Não tá acontecendo nada Eu tô ficando com raiva Ai Ai, meu Deus Vai acontecer alguma coisa, véi Eu não tô entendendo Por favor, acontece agora Logo que se vai acontecer Alguma coisa Ah, galera Acho que eu esqueci Como é que Ia nele, galera Eu esqueci Ah Que chato Olha pra isso aí Que bosta Ai, tô ficando com raiva Ficando com muita raiva Eu acho que tem uma sequência, né, galera Tem uma sequência Acho que aqui Eu percebi uma coisa, galera Eu percebi uma coisa, ó Não Eu que tô ficando maluco Se eu chegar aqui embaixo Fazer assim Vai pra trás Se eu fizer assim Ele vai pra cá Tá indo nessa sequência, véi Que bosta pra fazer Esse Do jeito Ah, galera Acho que tem uma sequência Aqui assim, embaixo E depois você vem aqui, galera Eu acho que é uma sequência Ué Não tá funcionando, galera Não tá funcionando Peraí Galera Acabei de descobrir Que eu fiz errado Não faça A mesma bosta Que eu fiz Por favor Não comecem A clicar do nada Que eu fiz errado Só que eu tive É Eu tive Tinha feito um save No início Do negócio Eu tive sorte, galera Agora Que eu sei agora Qual é a sequência A sequência é assim, ó, galera Vocês vão ter que chegar Aqui de baixo Aí depois vocês vêm Aqui do lado Aí depois vocês vão ter que vir Aqui embaixo mesmo Aí depois vocês vêm Aqui do lado Aí agora vocês vêm Aqui do lado Aí depois vocês vêm Pra esse lado Aí vocês descem Vão pra aqui Pro lado de novo Aí Então, galera Como vocês podem ver Eu botei uma tela preta Nessa parte do vídeo Que eu fiz totalmente errado Então, galera No início Como o Let's Go Eve É diferente do Let's Go Pikachu, galera Então, vocês Se vocês estão jogando Let's Go Pikachu aí Vocês vão ter que procurar Um vídeo aí Que faça igual A Let's Go Pikachu Porque Os comandos aqui São diferentes Então, você vai chegar Aqui embaixo Vai começar embaixo Ele vai vir aqui pro lado Aí vocês vão nele Aqui do lado Ele vai vir pra cá Então, vocês fazem assim Você vem aqui embaixo dele Vai aqui pro lado Aí depois ele vai subir Aí vocês vem Você vem embaixo nele de novo Aí Oxe, bugou Não era pra ter acontecido isso Ué Embaixo dele Vai pro lado Embaixo Tá errado, galera Tem alguma coisa bugada Vem embaixo Lado Embaixo Aí Aí ele foi lá pra cima Vocês vem embaixo de novo Tá bugando, galera O meu não era pra ter acontecido isso Não Vocês vem embaixo Vai pro lado Galera Oxe Se não tiver dando certo Vocês voltam de novo, né Aí vocês vem embaixo Vai pro lado Não Tá bugando, galera Tá bugando o meu Não era pra ter acontecido isso Que isso Vem embaixo Vai do lado Oxe Alguém pode me explicar Por que tá acontecendo isso Eu clico embaixo Essa é a sequência Vou pro lado Ele volta pro meio Clica embaixo Vou pro lado Ele vai lá pra cima Aí clica embaixo de novo Aí foi, galera Foi Dessa vez foi Dessa vez foi Vocês vêm aqui do lado Ele vai pra aquele lado Aí dessa vez Vocês vêm aqui Não Não era pra ele voltar pro meio Tá reiniciando, galera Não era pra estar acontecendo isso Será que eu tenho que vir aqui em cima agora? Ó Foi Não Peraí Embaixo Do lado Embaixo Do lado Galera Embaixo Do lado Embaixo Do lado Eu já resetei isso aqui Mil vezes, galera Aí Aí você vem embaixo de novo E ele vai pro meio Ah Vem aqui Resetei, ó Tá vendo? Embaixo Aí eu venho do lado Ele vai pro meio de novo Eu não acredito Ô, galera Eu acho que eu perdi o Pokémon Não tem mais como capturar ele, não Ó, embaixo Do lado Embaixo Eu vou Vou ter que voltar pra vermelho Peraí Eu voltei pra vermelho Pra onde é que eu fui? E vim pra ilha de novo, galera To Iceland Beleza Vamos ver se dá pra vir aqui de novo Se não der, tô ferrado Aqui dá Embaixo Aí, galera Essa é a sequência certa Não Não De novo, não Não Beleza, galera Tô aqui na ilha de novo Vou fazer tudo desde o início Beleza Então bora entrar aqui Fazer tudo certinho Então, ó lá Embaixo Do lado Aí, tá certo até agora Embaixo Tá certo Agora do lado Isso Agora a gente vai ter que vir desse lado Aí Agora a gente vai ter que vir desse lado Agora sim tá certo, galera Agora vocês vão ter que vir aqui Agora vocês vêm aqui em cima E Reiniciar Ah, não acredito Era pra ele ter vindo pra cá pulado Galera Agora eu entendi como é que faz Eu vou deixar o vídeo Vou deixar o vídeo aí na descrição Pra se vocês quiserem ver aí dos caras que eu vi E você tem que, tipo Exatamente dar os passos certos Vou dar exemplo Eu vou ter que chegar aqui E ir reto E clicar aqui Aí depois eu vou ter que descer Eu vou até fazendo normal speed Pra não errar Vou ter que descer um Vem pra cá Clicar aqui Aí vocês vão ter que vir na escada assim Tá vendo? Esse bloquinho da escada aqui Certinho alinhado Vocês vão subir Vão ir nesse triângulo aqui Agora vocês vão descer Alinhadinho Alinhadinho, galera Ficar aqui, ó Faltando um bloquinho de distância Vocês vêm aqui na mesma direção Clica no triângulo Agora vocês vão aqui subir certinho Assim, eu vou subir certinho Isso aqui E ir pro lado E clicar no triângulo Pronto Daí vocês vêm pra cá Direto E clica no triângulo também Aí vocês vêm aqui Pro meio Fica alinhadinho Desce E clica no triângulo Tá vendo? Daí você desce um bloquinho Que nem eu fiz aqui Desce um bloquinho Aí vocês vêm pro lado Clica aqui Aí vocês vêm pra esse lado aqui Clica aqui Aí Galera, é pra vocês fazerem Os mesmos passos que eu tô dando Aquelas outras vezes Que eu tentei A tela Eu vou cortar Eu vou deixar a tela preta Alguma coisa assim Pra dizer que Aquela parte ali Não é pra vocês fazerem Nada do que eu tava falando Eu Eu fiz tudo errado Naquela hora Então agora eu tô fazendo certo Sigam os mesmos passos Exatamente que eu tô fazendo Aí vocês vêm pra esse lado aqui Ficam aqui Clicam no triângulo Vocês sobem Tudo alinhadinho Clicou Agora sim o Deoxys Vai aparecer E eu não fiz o save Deixa eu fazer o save agora Fazer o save aqui Aí o Deoxys Apareceu galera Eu só tenho duas pokebolas Meu Deus galera Opa, é isso Eu Deoxys E agora vamos capturar ele Eu quero ele A gente vai já dar Uns ataques aqui nele Vamos botar Rápido Ele escapou Galera, ainda bem que eu fiz o save Então ele escapa galera Acho que não tem como capturar ele assim não Ele escapa Ah não, ele escapou não Eita, matei ele com hit Ele é fraco hein Deoxys é fraco Vamos ver um ataque mais fraco aqui Não Acho que esse ataque aqui é mais fraco Esse aqui que é mais fraco galera Será que mais um mata? Matou Vamos ver aqui de novo Não foge não Deoxys Eita, deu ataque forte Não foge não Deoxys Que eu ainda vou te capturar Aqui Aqui E tá bom E tá bom galera Agora vamos fazer outro save É... O outro save eu vou fazer onde? Eu vou fazer aqui mesmo Agora a gente vai ter que vir na mochila Não, vou fazer o save agora Save aqui Vim na mochila E vou tentar capturar ele agora né galera Vai demorar um ano Capturamos dois pokémons lendários hoje Isso foi muito bom Vou ficar aqui demorando um tempão pra capturar ele Ah, ficou do capturar eu volto Quer saber galera, eu vou tentar capturar ele Gravando aqui pra vocês Que vocês me dão sorte Quer ver? Vocês vão me dar sorte galera Esse Deoxy Vai ser capturado por mim Ó, tá demorando já mais um tempinho a pokebola Uhum, galera que só tem duas poké... Ó, ó, vocês viram? Demorou mais um tempinho Não me dão sorte Ué que se eu só tenho duas pokebolas aí É menos chance de capturar ele Antes eu tinha seis Opa, vocês viram galera? Vocês tão me dando sorte Vocês me dão sorte Ele vai ser capturado Tá sendo quase capturado Opa Vai capturar agora, vai capturar agora Não, não foi agora Mas vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora Vai ser agora Agora quase Quase Nossa, tá parecendo que... Opa, ele... A pokebola tá balançando mais Nossa Tá, tá, tá por um fio de ser capturado Tá por um fio, por um fio, ó Por um fio de cabelo Por um fio de cabelo Peraí, agora eu tenho fé, agora eu tenho fé Vou botar em câmera lenta, câmera lenta Vai, 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 vai Capturou, capturou Quer ver? Nossa, nem chegou perto Nossa, nem chegou perto Vamos Opa, agora chegou Um pouquinho Deu uma balançadinha ali, ó Nossa, agora nem chegou Não, fudeu Só uma balançadinha Vamos lá, vamos lá Nossa, agora nem Nem deixou a bola chegar no chão Nossa Deu que se fugiu Aqui de novo Vamos lá A gente vai conseguir, galera A gente vai conseguir Nossa, véi Peraí, tava tão perto, véi Agora Não tá nem balançando a bola direito Meu Deus Sem ousadia Sem ousadia Vamos capturar ele Vamos capturar Ah, galera Não tá dando certo Vamos lá Eu confio em vocês, galera Eu confio Nós vamos capturar Eu confio na gente Nossa Opa, teve uma hora Que eu quase capturei O Deoxy, galera Teve uma hora Que eu joguei Vocês viram? Agora eu quase capturei, galera Foi por causa de vocês Nossa Só quando eu começo a gravar Tá vendo? Quase capturei agora de novo Vamos lá Vamos lá, Deoxy Vamos lá Aceita Na segunda pokebola Sempre é melhor A segunda pokebola, galera Sempre quando eu jogo É melhor Opa, quase de novo Vai ter uma hora Que eu vou capturar aqui Eu tô tendo que cortar Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Opa Meu Deus Ele tá por um fiozinho Por um fiozinho De cabelo De capturar o Deoxy A gente, galera Vamos lá, Deoxy Só aceita, velho Só aceita, Deoxy Só aceita Deoxy Pô, velho Deoxy não aceita, velho Aceita que vai ser capturado Nossa, galera Vocês vão me dar sorte agora Vocês vão me dar sorte Muita sorte Só o que eu falei, gente Só o que eu falei Vamos lá, vamos lá Só deixa eu capturar você Tá vendo, galera O que eu passo Pelo que eu passo aqui Pra capturar os pokémons Ficou uma hora de Veio, já vai fazer Uma hora de relógio Que eu tô gravando esse vídeo São dois pokémons Num vídeo só Não, galera Na moral Chama o Umbrel Chama o Umbrel Cadê o Umbrel? Vem cá, Umbrel Vem cá, Umbrelzão Opa, é aqui que troca Umbrel Vem cá Corte Nossa, velho O Deoxy é muito ruim, velho Na moral, velho Não dá, não Opa Você viu aquela pokebola? Não O Deoxy, velho Ele não aceita ser capturado Não aceita Puxa Capturei, galera Nossa Eu só tentei Mais umas três tentativas aqui Depois que eu parei De gravar pra vocês E consegui capturar o Deoxy Nossa, galera Eu tô muito feliz Tô muito feliz Enfim, galera Esse vídeo aqui Foi muito embaraçoso Muito atrapalhado, né Eu me atrapalhei demais Esse vídeo Mas Eu espero que Eu aprendi, né Enfim, aprendi Como é que eu capturo o Deoxy Que eu não tava ligado Eu pensava que era só Tá, de qualquer jeito Mas não Tem uma sequenciazinha Que você tem que ir assim Retinho, assim, ó Retinho, alinhadinho Assim, no meio E os lados Essas coisas assim, galera Você tem que ir toda alinhadinho Então vocês tem que seguir Todos os meus passos aí Pra conseguir capturar o Deoxy E, galera Voltar pra Erver Million aqui Agora voltar pra One One Island Aí, deixa eu ver aqui Com o Steel, né Que eu tenho que entregar pra alguém Deixa eu ter que entregar pra alguém Né, galera Pra eles voltarem com energia Aqui Pra mim Pra eu ir pro Ah, tem como eu ir pra Erver Million E conseguir mexer lá no PC, galera Pra botar o Riolo na minha equipe É, eu vou pra To Island Depois venho pra cá Né Aí Eu venho pra Erver Million Boa, galera Boa, boa, boa Aí Eu venho pra cá E faço os negócios lá Enfim, galera No próximo episódio Vai ter mais Pokémon Pra capturar Então fiquem ligados Que eu vou ensinar pra vocês Como é que captura Os outros Pokémon É isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau